Oi pessoal Finalmente vou fazer um videozinho da nossa casa Essa aqui é a nossa rua Essa aqui é a nossa casa Ali é a janela do nosso quarto Deixei a porta aberta Para facilitar Hoje é um dia de sol Depois de muitos dias de frio O Rick está fingindo que está estudando Mas ele está falando com Seu Valkyrie Aqui ainda os restinhos Da festinha que a gente teve esses dias Aniversário da Prat Nossa cozinha Um pouco bagunçada, obviamente Isso aqui é um quintal, Rick? O lugar da gente pendura as roupas Nossa geladeira Aqui é a máquina de lavar Estou lavando a roupa Aqui também tem um banheirinho Pequeninho Ah, vou subir correndo para mostrar o quarto Tchau Aqui é o nosso quarto A parte preferida da nossa casa Com vista para a rua e a melhor parte de tudo Aqui é o nosso quarto Aqui a gente tem bastante espaço para guardar nossas coisas E também para fazer bagunça A gente tem aquecedor condicionado Um aquecedor pequeno Vou mostrar essa parte Os bichinhos da prate Aqui é o quarto deles E aqui o nosso banheiro Ótimo banheiro Aqui nossa bagunça Oi! Tchau!